A Polícia Federal investiga uma suposta venda de alvarais de soltura por magistrados aqui do Amazonas. Uma operação foi realizada hoje e vários materiais apreendidos. Eles vão ser encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça. Carros da polícia em frente aos órgãos de justiça. Sinal de que o dia no sistema judiciário seria diferente. Desde as seis da manhã, os agentes procuravam documentos e arquivos. A denúncia é de que haveria um esquema de vendas de alvarais e sentenças para traficantes. Os principais alvos da operação são a desembargadora Encarnação das Graças Salgado e o juiz da vara de execuções penais, Luiz Carlos Valoá. Mais de 100 policiais federais se dividiram em grupos para cumprir os 15 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Os agentes foram até o gabinete de Valoá, no Fórum Enoque Reis e também na casa do juiz. Os policiais também apreenderam documentos na casa da desembargadora. E no Tribunal de Justiça, o corregedor do TJ, desembargador Flávio Pascarelli, acompanhou os agentes durante a vistoria. O Ministério Federal está cumprindo o mandado de busca e apreensão, por determinação do ministro Raul do STJ. Mas tudo está correndo dentro da mais perfeita normalidade, não está havendo problema algum. E esse é um procedimento que nós temos que respeitar. Uma situação como essa arranha mais de qualquer instituição. É um fato constrangedor, mas faz parte do procedimento democrático. Se há uma investigação, todos estão sujeitos à lei. O presidente do tribunal, o corregedor, o desembargador e o juiz. Não há diferença. A Operação La Muralha 2 é um desdobramento da primeira fase que aconteceu em novembro do ano passado. Na época, foram apresentados indícios, como gravações e depoimentos, que ligavam advogados e os magistrados nas negociações de sentenças para os líderes do crime, como a família do Norte. Em março, o SBT Nacional fez uma série de reportagens sobre o caso. Pascarelli foi questionado sobre a falta de investigações feitas pela Corregedoria sobre as denúncias. Ele disse que não há indícios suficientes para isso. Não vi um motivo para investigá-lo. Entendemos o doutor Valois como um homem que tem um ideal, que defende esse ideal, atua na jurisdição. Em maio, Pascarelli foi nomeado presidente do Tribunal de Justiça e encarnação seria a vice. Mas, por causa das investigações, se afastou do cargo. A nomeação de Pascarelli será no mês que vem. Além disso, outros dois servidores do tribunal e quatro advogados também estão envolvidos. São eles, Flavícia Dias de Souza, Klinger da Silva Oliveira, Maria Guarete Tessas e Luciana da Silva Tessas. Todo o material foi trazido para a superintendência da Polícia Federal. Nós vamos fazer uma análise prévia e vamos encaminhar ao Superior Tribunal de Justiça. Um representante da OAB esteve na superintendência e disse que as denúncias são infundadas. Não há sequer nenhuma prova cabível ou suficientemente que comprove crime por parte do Tribunal de Justiça ou, inclusive, os advogados. Essa decisão que foi definida pelo STJ foi com base em meramente indícios. Todos os advogados foram ouvidos. Já a Valois se pronunciou em sua rede social e disse que só vai prestar depoimento depois que os advogados dele tiverem acesso aos autos do processo. A Polícia Federal vai fazer uma análise preliminar de todo o material apreendido e, em seguida, deve encaminhar até o STJ, responsável pelas investigações. Mas, por enquanto, todos os servidores e magistrados voltam a trabalhar normalmente. Além disso, outros dois servidores do tribunal e quatro advogados também são investigados. E a Associação dos Magistrados se manifestou hoje sobre o suposto envolvimento dos magistrados neste caso. A desembargadora e o juiz são associados à Amazon. Por isso, na tarde de hoje, a Associação falou sobre a operação da PF. Que nós não nos opomos a nenhuma investigação e que nenhum de nós seja investigado, não nos opomos a isso. Agora nós queremos garantir, e aí a Associação vai lutar, para que sejam respeitadas as prerrogativas da magistratura. Para o presidente, não teve irregularidades nas investigações. Mas existem dúvidas em relação ao inquérito do juiz Luiz Carlos Valois. Se não houver exatamente uma conexão de atos e fatos do juiz com a desembargadora, certamente isso geraria processos diferentes e, portanto, inquéritos diferentes. E a competência para uma eventual determinação de busca e apreensão relativamente ao juiz, seria do Tribunal de Justiça. Hoje pela manhã, o incêndio atingiu um galpão no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Segundo testemunhas, o fogo começou depois que um resto de solda caiu em cima de telhas, feitas de zinco e isopor. Por isso, o fogo se espalhou rapidamente. O corpo de bombeiros controlou as chamas em pouco tempo. Foram usados 2.500 litros de água. Apesar do incêndio, a estrutura do galpão não corre o risco de desabar e ninguém ficou ferido. O Ministério Público do Estado vistoriou a estação de captação de água da Manaus Ambiental na manhã de hoje. Os promotores querem saber por que mais de 150 bairros de Manaus tiveram o abastecimento prejudicado. Dez dias sem água na torneira, assim tem sido a rotina na casa da Rana. É roupa, é louça, é a casa que não tem mais o que fazer. As crianças não tem mais, a gente está comprando água mineral porque não tem mais como fazer a mamada da criança. A gente tem uma criança de um mês. Louça na pia, roupas sujas espalhadas pela casa. Nem água para tomar banho a dona Maria tem. Uma vida dessa é a vida mais triste que tem, você não ter luz, não acende uma velha. E não tendo água, o que nós vamos fazer? Nem come, nem bebe, nem nada, nem se bando, nem nada. Na maioria das casas, as caixas estão assim, vazias. Esta é a situação dos moradores do Nova Vitória, um dos bairros mais afetados com a falta d'água na Zona Leste. É uma resposta disso aí, porque nós já estamos 11 dias sem água. Mais de 150 bairros de Manaus ficaram sem água desde o dia 31 de maio. Em alguns deles, o abastecimento foi restabelecido. Mas 70% dos bairros das zonas Leste e Norte, as áreas mais populosas da capital, ainda estão sem água. O problema foi aqui na Estação das Lages, que abastece as zonas Leste e Norte de Manaus. De acordo com a Manaus Ambiental, a captação de água é feita por duas bombas. Só que uma delas quebrou, sendo substituída por uma reserva que também apresentou problemas. A correria agora é tentar recuperar a bomba reserva, enquanto a nova chega em um prazo de 80 dias. Tudo correndo bem, nós estamos na noite de hoje dando partida nessa bomba. Isso significa que nós estamos captando a bomba de captação de água bruta. Imediatamente dando partida, nós vamos alimentar com essa água bruta a nossa estação de tratamento, a da ponta das Lages. E dentro de 24 horas, no percurso de 24 horas, jorrando a produção normal, que é de 1.800, 1.700, 1.800 litros por segundo, a produção das duas bombas funcionando, nós devemos ao longo de 24 horas, quer dizer, no dia de amanhã, ter os reservatórios todos cheios novamente, a normalização chegando até as torneiras das pessoas. Com as duas bombas em funcionamento, é possível distribuir 1.800 litros d'água por segundo. Hoje, a produção é pouco mais de 900 litros por segundo. E se a bomba que está sendo consertada voltar a quebrar, a situação da falta d'água vai piorar, porque a bomba nova só deve chegar em agosto. Hoje, o Ministério Público foi até a ponta das Lages. Eles querem saber por que o atraso na distribuição de água nas zonas norte e leste. A gente precisa analisar o prejuízo que foi causado para a população afetada por esse não fornecimento de água nesses dias. O Ministério Público deve multar a Manaus Ambiental. E, por enquanto, não há expectativa do abastecimento normalizar 100%. A escassez de Tucumã tem feito o preço do produto subir nas feiras da capital e encarecer também o sanduíche mais pedido no café da manhã. O Chisca Boquinhos. Todo dia é uma maratona. É muito raro quando você encontra o preço absurdo. Aí tem que comprar porque tem que trabalhar, né? Anda, procura e cadê? Não tem sido fácil encontrar Tucumã nas feiras. 250 gramas. Para quem trabalha café da manhã e a situação como está hoje é difícil, né? É período de entre safra e como o consumo é alto, a produção baixa, falta o produto. Aí o preço sobe. Aí fica difícil, né? É mais prejuízo do que lucro. Isso. E muito. O quilo do Tucumã, que era vendido por até 50 reais, saltou para 100. E a saca pode custar até 500. O problema é que o Tucumã é produzido por pequenos produtores. Vem do extrativismo. Não tem produção em grande escala e faltam incentivos do governo. Nós precisamos ter esse sistema de produção definido para que nós possamos cultivar o Tucumã em escala dentro de padrões recomendados pela pesquisa. A escassez nas feiras dificultou e muito a vida de quem vende café da manhã. Apesar da variedade no balcão e muitas opções no cardápio, o que mais sai é regional. O mais que a gente vende é Tucumã. E aí se não tiver, né? É, fica difícil. Quem vende sabe que não pode faltar. Os clientes estão até reclamando que em meio à crise, né? Por que que teve o aumento? A gente também não sabe. Mas teve que aumentar, né? Porque não tem. A previsão é que a oferta de Tucumã melhore a partir de outubro. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. E aí